O Dambotnebe acontece e a sexta ano resulta Seresuco Bidao Santana reta inundação. O Dambotnebe acontece e a sexta ano resulta Seresuco Bidao Santana reta inundação. O Dambotnebe acontece e a sexta ano resulta Seresuco Bidao Santana reta inundação. O Dambotnebe acontece e a sexta ano resulta Seresuco Bidao Santana reta inundação. O Dambotnebe acontece e a sexta ano resulta Seresuco Bidao Santana reta inundação. E a sexta ano resulta Seresco Bidao Santana reta inundação.